E olha, pessoal, atenção. A Câmara deve votar hoje a PEC do novo Fundeb, responsável por fomentar a educação básica no país. A proposta, porém, tem gerado um impasse entre o governo e o Congresso Nacional. Um dos entraves é a porcentagem de participação da União sobre o fundo. A atual versão do texto prevê que o governo federal entre com 20% do total, o dobro do que é hoje. Já a equipe econômica do Planalto entende que o percentual é inviável de ser executado e já propôs que, do adicional que seria injetado pelo governo, metade seja transferida diretamente para famílias de baixa renda com crianças em idade escolar. Sobre isso, nós vamos conversar agora, ao vivo, com o deputado federal Felipe Rigoni, do PSB. Bom dia, deputado. Prazer ter você aqui no Morning. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês também. Bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo. Ô, deputado, deixa eu te fazer um pedido especial aqui. Eu tenho certeza absoluta que muita gente que nos escuta e nos assiste, inclusive, através da nossa Panflix e das nossas outras plataformas digitais, está vendo a gente discutir aqui um assunto chamado Fundeb, mas não faz a menor ideia do que seja isso. Eu queria que o senhor pudesse nos explicar um pouco mais, explicar, principalmente a quem nos assiste e nos acompanha, o que é esse Fundeb e qual a importância disso para a educação, de uma maneira bem introdutória aqui no nosso papo, deputado. Vamos lá. Primeiro, obrigado pela oportunidade, que de fato isso é muito importante. O que é o Fundeb? Ele é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil. Ele foi criado porque, como os municípios e os estados, por conta da sua economia e etc., tem uma arrecadação muito diferente entre si, a ideia do Fundeb é que a gente consiga equalizar o financiamento da educação. Ou seja, que independente de onde você esteja, de que município você participe, seja garantido ali pelo menos um financiamento mínimo à educação das crianças e dos jovens de qualquer cidade do Brasil. E aí como é que ele funciona, né? O Fundeb, na verdade, não é um fundo, são 27, cada estado tem o seu. Então, é um pedaço da arrecadação de cada município e um pedaço da arrecadação do estado vai para esse fundo. Aí esse fundo redistribui para os municípios essa verba de maneira mais equalizada. E aí o que acontece? Mesmo com essa distribuição, tem estados que não atingem o mínimo necessário, é um mínimo que varia, mas ele é determinado nacionalmente, é que é necessário para financiar a educação básica por aluno por ano. E aí a União, o governo federal, entra com essa complementação, que atualmente está em 10%. E aí no ano passado, nove dos estados brasileiros receberam essa complementação. E isso é como funciona hoje. E aí nós temos algumas mudanças, como você já falou, na complementação federal, em maneiras de distribuir, que nós estamos debatendo e vamos votar hoje até o fim do dia. Perfeito. Deputado, eu te agradeço aí pela explicação. Eu acho que isso é essencial, porque quem não acompanha diariamente a política vê tanta sigla, é tanto assunto diferente todo dia, que todo mundo confunde. E essa é uma pauta tão relevante, tão importante que é a pauta educacional. Então eu fiz questão de fazer essa introdução com o senhor. Deputado, nós temos aqui na bancada do Morning Show quatro integrantes que eu queria apresentar ao senhor. O Joel Pinheiro da Fonseca, a Paulinha Carvalho, o Adrilli Jorge e o Vini. E o primeiro a fazer uma pergunta para o senhor é o Joel Pinheiro. Bom dia, deputado. Esse tema do Fundeb, sem dúvida alguma, é o grande centro da discussão sobre educação no Brasil neste momento. A gente acompanhou como o governo federal esteve ausente por cerca de um ano e meio, e agora chegou com algumas propostas de mudança para o Fundeb, entre elas, querer usar uma parte do recurso adicional que ele vai dar para fazer essa transferência de renda e complementar esse Renda Brasil, esse programa que ele quer criar. O senhor considera isso uma boa ideia? Eu tenho visto muita resistência dos deputados. Mas por quê? Não é uma boa ideia dar dinheiro para as pessoas para poderem, inclusive, pagar as creches e a educação infantil? A ideia em si é boa, porém não dentro do Fundeb. Essa que é a grande questão. Tem até problemas constitucionais em você fazer isso por conta da configuração que o Fundeb tem. E tem uma outra questão, Joel, que é a seguinte. Hoje, mesmo... Eu acho que o grande problema da educação brasileira é a falta de gestão, tá? Mas isso não significa que a gente já investe o suficiente por aluno todos os anos na educação básica. A gente investe, mais ou menos, em grandes termos, metade do que um país da OCDE, em média, investe. É lógico que nós não vamos investir igual a eles, porque nós somos ricos igual a eles. Mas dá para a gente incrementar, até porque nós estamos com os níveis de aprendizado ainda muito baixos. Então, a gente ainda tem o desafio de financiamento da educação, que não adianta você simplesmente colocar isso direto na mão das pessoas. Eu acho que a discussão da renda básica, super importante, eu acabei de sair do lançamento da frente da renda básica, mas é uma outra discussão. Não dentro do Fundeb. Essa que é a grande questão. Isso caiu, tá? Nem o governo está defendendo isso mais, não. Perfeito. Adrilha e Jorge. Não, eu queria seguir nesse raciocínio, porque a gente tem, se a gente não pode ser comparado aos países da OCDE, a gente tem um número contingente grande de recursos sendo distribuído para a educação, um dos maiores até do mundo. O problema é a alocação desses recursos e a finalidade desse recurso. Existe um regime de fiscalização de como vão ser aplicados esses recursos? A gente tem esse modelo hipercentralizado na União e as demandas dos municípios, dos estados, são muito distintas e não dá para fiscalizar. O Fundeb tem algum tipo de regulamentação, de fiscalização de como vão ser aplicados esses recursos distribuídos? Não, deputado. Adrilha, obrigado, porque inclusive essa foi uma emenda minha que foi aceita pela relatora. A partir do novo Fundeb aprovado, porque hoje o que acontece? Como é dinheiro de município, de estado e da União, é impossível você fazer comparabilidade entre como esse gasto é feito no Amazonas ou é feito no Espírito Santo. Porque as várias plataformas de transparência, quando existem, são muito difíceis e às vezes é impossível você fazer essa comparação. Agora, a partir do novo Fundeb, todo o gasto feito pelo Fundeb, independente se ele veio da União, do Estado ou do município, tem que ser feito a transparência numa plataforma centralizada que o governo federal vai colocar. Por que isso é importante? Justamente pelo que você falou. Tem lugares maravilhosos como Sobral, como Brejo Santo, como Cocal dos Alves, no Piauí, que fazem quase que, não vou chamar de milagre, porque na verdade é a gestão, mas eles fazem algo muito legal com muito pouco dinheiro. E tem outros lugares que não fazem isso. Agora nós vamos ter capacidade de fazer essa comparabilidade e entender exatamente onde é que cada município individualmente está errando na gestão por conta dessa comparabilidade de gasto. Então vai ter a partir de agora, inclusive foi uma emenda minha aí, que a relatora acatou. Muito bem, vai lá, Vini. Deputado, eu queria saber se o senhor está endossando totalmente esse texto da deputada Dorinha. Então nós temos aí este impasse entre Congresso e governo. O governo entende que 20% de contribuição é um pouco inviável. Eu queria repassar metade dessa verba para famílias carentes, que tem aí crianças com idade escolar, mas muitos parlamentares entendem que isso seria um desvio de finalidade. O senhor entende assim também? Acha que o governo deve contribuir com os 20%? Olha, o governo até então estava discordando com os 20%, mas ontem chegou com uma proposta de 23%. E aí a gente não sabe ainda como é que vai ficar isso no relatório da Dorinha. O que acontece? Nós temos um grande problema, que é o seguinte. Mesmo que o Fundeb seja fora do teto de gasto, ele é gasto. É dinheiro que precisa ser captado e colocado no Fundeb. E a gente está com muito pouco, se não nenhum espaço fiscal. Então o que eu acho que pode e deve acontecer é imediatamente após a aprovação do novo Fundeb, que vai ter um aumento aí nesse período de seis anos, que é a transição, de 20, 20 e poucos bilhões de reais no aumento desse investimento, a gente tem que fazer uma outra pauta fiscal, como, por exemplo, revisar uma série de benefícios tributários que a gente tem. Isso o governo já estava planejando faz um tempo. E eu acho importante a gente fazer isso, porque mesmo que seja fora do teto, a gente precisa saber de onde vem essa grana. Não adianta contar que isso vai vir só da dívida pública. Tem que vir de arrecadação. Agora, não, eu não apoio 100% o relatório até então apresentado pela relatora. Eu acho que ele tem dois grandes problemas. Três, na verdade. Um é que é o seguinte, a maneira de distribuição do dinheiro, antes ela era feita pelos estados, por estado. O estado que não atingisse o mínimo nacional recebia essa complementação. Qual que é o problema? Que município rico de estado pobre recebe mais que município pobre de estado rico. E aí você, ainda assim, gera uma desigualdade mesmo tentando corrigi-la. O outro problema que eu estou vendo, isso se mantém em 10% da complementação federal no relatório. O outro problema é você colocar na Constituição que 70%, no mínimo, do dinheiro do Fundeb tem que ser gasto com a remuneração de profissionais da educação. Tem muita gente que acha, quando eu falo isso, eu sou contra professores, pedagogos, etc., ganhar bem. Muito pelo contrário. Eu só não acho que isso tem que vir de uma vinculação obrigatória pela Constituição brasileira. Isso tem que vir para um programa de carreira, que eles têm formação, provimento de resultados, que é o aprendizado dos alunos, etc. E um terceiro problema é que coloca os padrões mínimos de qualidade com referência no CAC, que é o tal do custo aluno-qualidade, que tem como definição de qualidade uma série de coisas que podem até ser importantes, mas não cita diretamente o aprendizado do aluno, que, para mim, é qualidade da educação. Educação de qualidade e aluno aprendendo. Isso o CAC não faz. Então, esses são os três problemas, na minha opinião, do texto. E eu acho que nós vamos, assim, votar o texto como ela apresentar e partir para alguns destaques, provavelmente, para a gente melhorar, na minha opinião, o que dá para melhorar. Paulinha. Desculpa me alongar. Imagina, eu queria falar exatamente a respeito desse 70% que é destinado ao pagamento dos profissionais de educação básica. O governo quer limitar 70% e o texto da Câmara trata 70% como percentual mínimo. No que é que o senhor entende aí que faz mais sentido? E, de fato, o pagamento dos profissionais de educação é o que mais onera a educação, a questão dos salários dos professores? E você mesmo está reconhecendo que não é feito da melhor forma o plano de carreira desses professores. Como melhorar isso, já que todo mundo entende que é chave o papel do professor na melhoria do ensino no Brasil? É a grande chave, o papel do professor. Isso que é importante distinguir. Não é que o professor não pode ganhar bem. Vários estudos já mostram que de todo o gasto com educação, até quando ele é muito bem gerido, cerca de 80% é, de fato, remuneração de pessoal. O problema aqui no Fundeb não é que vai gastar com o pessoal. é que você está vinculando na Constituição que tem que gastar pelo menos 70%. Muitos municípios gastam mais do que isso. Mais do que 70% já do dinheiro do Fundeb com salário de professores, pedagogos, diretores, etc. A questão é a seguinte. Tem município que ainda não gasta. E você pode, um, colocar em risco até o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal por parte desse município. E, dois, você tira da responsabilidade do município do Estado o estabelecimento de um programa, de um plano de carreira que seja baseado na formação continuada do professor e nos resultados que ele consegue ter junto às suas turmas. Por quê? Porque vai estar vinculado ali na Constituição que tem que ser 70%. Você vê em alguns lugares do Brasil o bônus Fundeb, que eles chamam, que é um décimo quarto, um décimo quinto, porque, no fim do ano, você tem que gastar o dinheiro do Fundeb. Você não pode acumular para o outro ano. Então, aí, esse décimo quarto, décimo quinto, que, às vezes, é dado, eles não são baseados em absolutamente nada, apenas na obrigação de gastar com o pessoal. Eu não acho que você tem que ser obrigado a gastar um percentual com o pessoal. Você tem, sim, que valorizar os profissionais e muito mais do que eles são hoje, mas baseado, na minha opinião, em resultado e formação dos próprios profissionais. Perfeito. Deputado, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sempre vê no noticiário a seguinte manchete, votação adiada no Congresso Nacional. Qual é a chance, o risco, da votação de hoje ter a mesma manchete no jornal de amanhã? Olha, eu acho muito, muito baixo. Eu não posso... Na política, nada é 100% certo, né? Até que aconteça. Mas é muito baixa a chance de adiar, porque ontem teve uma série de reuniões, governo, relatora e etc. E me parece que se chegou num acordo para a votação, não necessariamente que não vai ter destaque, mas para a votação. Mas, assim, a gente começou ontem, né? Porque essa é a questão. Você tem muita gente para discutir a matéria. Então, ontem foi uma hora e pouco já de discussão. Hoje deve começar, se eu não estou enganado, pelas 14 horas, e aí vai algumas horas de discussão também, até que termine os debates e possa, de fato, votar a matéria. Mas eu acho que tenho quase certeza que vota hoje. Muito bem. Deputado Felipe Rigoni, do PSB, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Morning. Deputado, muita sorte na votação de hoje. Acelerem esse projeto aí, que é pelo bem da educação no Brasil, né? Com certeza. Muito obrigado. Eu acho que hoje, e deve se estender até amanhã, porque são dois turnos, mas hoje é um dia muito, muito histórico no nosso país, porque a gente pode, se fizer direitinho, dar novos rumos, não só para a gestão, mas para a educação brasileira no futuro. Muito obrigado. A gente fica à disposição. A gente que agradece. Deputado.